Confluência entre M5, M15 e M30. Quando eu olho em M15 eu vejo um movimento de alto, em forma de canal. Por que em forma de canal? Porque os pullbacks são longos. Aí tu consegue canalizar isso daqui, tá? Aí tu canaliza isso daqui com uma linha de tendência, linha de trend, né? Tu pode canalizar isso daqui. Gosto muito de canalizar justamente pra tu não ficar fazendo cagada nas extremidades. Em um canal como esse daqui, a única possibilidade de operação... A única. Presta atenção. A única possibilidade de operação são nos fundos. Tu comprar fundo em um canal como esse. Tu não pode de jeito nenhum... Infelizmente muitos ensinam esse tipo de coisa no YouTube. Tu não pode de jeito nenhum vender topo. Aqui é canal de alta, porra. Ah, mas vendia no topo daria certo. Tá indo contra canal, tá indo contra fluxo, tá indo contra o preço. Não, vale a pena. Então, ó, vou começar aqui pro SBBRL. Movimento de alta lindo. Cara, é o que eu trouxe ao longo das lives aí toda terça. Tu que é novo, primeira live, cola aí pro JR toda terça. Mas é isso, é a confluência. Quem buscou operações em fundo de canal, certo? Tu depois de confluir, de olhar em M5, M15, M30, operações vai de 30 minutos. Então, aqui no tempo, tu não coloca pra daqui 1 minuto, pra daqui a 5 minutos. Não, tu coloca pra daqui a 30 minutos, coloca pra daqui a 45 minutos, pra daqui a 1 hora. Operações longas. Operações longas. Tu não vai mais ficar taxando o gráfico igual maluco. Não vai mais. Ó, e aqui é a tal da confluência. Então, quem fez operações assim, 30 minutos, 45 minutos, no fundo, depois de confluir, cara, vitória. Né, abraço. E esse jeito de operar, além de, pô, tu ter uma assertividade das horas, legal, tu não fica mais brigando com a tua ansiedade. É. O maior culpado aí de tu quebrar é a forma de tu operar em M1, M5. E esse é o culpado. Não tem gerenciamento que aguenta. Ah, mas, pô, o JR em M1, às vezes eu lucro, né? Às vezes eu alavanco a minha banca de 50 pra 200, pra 500, mas quebro depois. Então, a estratégia é boa, JR. O que eu tô errando é no gerenciamento, não. Esse tipo de operação, essa forma de operar destino de vela, sempre te faz ir pra falta de gerenciamento, de gestão. Então, isso daqui, além de, pô, ter uma assertividade das horas, tá sempre aliado à disciplina. Essa forma de operar, esse jeito de operar. Tu não vai ficar taxando o gráfico, várias compras, não. Tranquilo. Olha só que bacana. Quando eu puxo em 15, eu vejo o canalzinho bonito de alta. Puxei em 30, olha a confluência aqui, ó. Né? Então, pô, se tu começa a confluir M5, M15, M30, eu gosto de confluir outros tempos gráficos também, tu já tem uma base absurda, porque, por exemplo, nesse canal, a gente tinha a formação de padrão de fundo, de quem do, né, formando ali um padrãozinho legal no fundo em M30. Tu confluía com M15. Opa, M15, tá apontando pra mesma coisa que M30, certo? M30 formou um padrãozinho de fundo bacana, eu não gosto de dar nome, viu? Quer chamar de martelo, chama, quer chamar... O importante é tu interpretar esse contexto, né, esse contexto, esse padrão que se formou no fundo. Então, aqui, nesse canalzinho de alta, é batata pra tu ganhar dinheiro. Fez padrãozinho de fundo com retração pra baixo forte. Esperou um que andou de confirmação em M15 se formar. Olhou pra M5, olhou pra M15, olhou pra M30. Estamos apontando pra alta. Fiz uma compra de 30 a 45 minutos, uma hora. Vamos agora pro Trading View, porque o Euro GBP, a paridade que eu operei hoje, o par que eu operei hoje, não tá aberto agora. Ficou aberto só até 4, 5 horas da tarde. Então tá aqui, ó, Euro GBP. Olha só. Euro GBP hoje fez um movimento de baixa fortíssimo, tá? Principalmente no horário que eu operei, que foi a partir daqui. Aqui eu nem tava acordado ainda, tá? Ó, aqui são o quê? 3 da madruga, 4 da madruga. A partir daqui eu já comecei a acompanhar. Tá? Então aqui teve um pullback legal. O ativo vem buscar liquidez na média. Tá? Ó. Ativo caindo. Ativo caindo. Vem buscar liquidez na média. A gente chama isso de pullback. Esse pullback, às vezes, pode vir um pouquinho acima da média como veio aqui. Tá? E tu tem que esperar a volta do mercado. Pra esse tipo de operação. Esperei a volta do mercado, olhei em M5, olhei em M15, olhei em M30, tudo confluindo bonitinho. Tá? Abri minha posição. A partir daqui, das 6h45, o ativo despencou. Teve outros pullbacks, tá? Sempre vai ter. Nenhum ativo vai cair reto. Sempre vai ter o pullback. E esse pullback vai em várias regiões. Tá? Pra ir justamente buscar liquidez. É a captura de liquidez e tu tem que entender isso. Se não, tu monta a operação e toma pullback na cara. Então, ó. A partir daqui, o ativo desenvolve. Esse é o EuroGBP. Tá? Te dando sinais. Quando ele vai começar a dar o pullback. Ah, que sinal. Forma padrão de fundo. Contexto de fundo. Tá? Perde volume no fundo. Então, ele te traz sinais quando ele vai iniciar pullback. Esperei essa busca por liquidez desse pullback. Esperei o retorno. Cacetei minha operação a favor do movimento vendido. Então, aqui que eu ganhei dinheiro hoje. Ouro GBP. Fiz uma operação somente. Eu tenho que buscar certinho o horário. Mas foi perto das 7. Tá? Teve pullback na média lindo. Teve pullback na média lindo. Tá? É... Teve pullback na média lindo. Teve pullback em zonas fortes, né? Em zonas fortes, como por exemplo, fundos rompidos. Que confluía com o M30. Então, é aquele negócio. Tu não pode ficar baseado mais a partir de hoje. A partir dos conteúdos aqui do JR. Tu não pode mais ficar baseado em um tempo gráfico. Olha em todos. Olha em todos. Então, aqui, coisa linda. Movimento no Euro GBP. Só não ganhou dinheiro quem não acompanha o JR. Quem tá preso em ficar operando suporte e resistência. Né? Quem quer ficar operando com sala de sinais. Agora, quem opera a favor de preço de volume. Trata isso daqui. O mercado de opções binárias. Como ele deve ser tratado de maneira profissional. Ganhou dinheiro. Viu? Ganhou dinheiro. Então, é assim que eu opero hoje em dia. Tá? Pegando a visão. Quero estartar movimento. Cacetar um fundo. Pivotar um fundo. Pivotar um topo. Espera o ativo desencadear, né? Esse desequilíbrio entre compradores e vendedores. Certo? Ou seja, estartar uma tendência. Estartou tendência. Espera o ativo dar aquela corrigida. E buscando sempre analisar vários parâmetros. Então, o ativo buscar um pouquinho de liquidez. E cascalha uma operação sempre a favor de movimento. A favor de tendência. A favor de fluxo. A favor de volume. Não é? De 30 minutos. 45 minutos. Uma hora. Uma hora e meia. Duas horas. Então, é assim que eu opero. O Euro GBP lindo demais hoje. Uma moleque aberta aqui também. Qual foi a paridade que vocês operaram? Manda aí no chat. Manda aí no chat. Então, é isso. E aí, porra, depois de tu começar a operar profissionalmente. Tem que estar aqui toda terça. Vou começar a operar assim. Que nem o JR tá falando. Pronto. Toda terça tu tem que estar aqui. Pra ir lapidando. A questão da gestão. Pra tu não cair mais na roletagem. Muitos estão cometendo esse erro. Pô. Quer operar profissionalmente. Chega na hora de operar. Começa a taxar o gráfico. Perde a paciência. E quebra. Então, aí tu tem um compromisso toda terça. Comigo aqui. Certo comigo aqui.